Oi gente, boa noite. Eu sou a Emanuele e esse é o Matheus. Nós casamos no dia 25 de fevereiro desse ano de 2023 e tivemos a honra de ter o Diogo Lima Orquestra e a banda no nosso casamento. Foi maravilhoso, né? Com certeza. Emocionou todo mundo e era um sonho nosso que a gente realizou. Então, se vocês estão com dúvidas de fechar o contrato, gente, pode fechar de olhos fechados porque vocês não vão se arrepender. Até hoje não tem um que não fale que foi muito especial que emocionou todo mundo e que tocou todo mundo. Então, fica aqui o nosso agradecimento e a nossa indicação para todos vocês que querem ter essa banda maravilhosa no casamento de vocês. Um beijo. Amém, 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 amém.